Eu fui, quando eu fui aprontar a operação, eu pensei que era só eu que ia operar, né? Aí entrou um mutirão, umas 15 pessoas. Aí o médico que saiu pra mim, um japonês, muito bruto. Todo mundo que entrou saiu com 15 minutos, catarata, né? E eu tinha um problema no olho, galcone, estranho, retina. Aí levou duas horas. Aí a minha irmã estava comigo e ela. Aí falou com ela assim, vai lá e pergunta a enfermeira ou o médico. Todo mundo sai ou o que entrou pro salmão? E se a mãe não saiu, aconteceu alguma coisa dela. Aí ela falou assim, mas não é a pele, é com a pele, olha aí. Aí ela foi, né? Chegou lá, o médico estava saindo. Falou assim, porque rompeu o negócio no fundo do olho dela. Não podia ter rompido. E pode dar uma morragia, só eu que vejo. Tá dando um tempo, um prazo. Porque se ela sair e der na casa dela, acabou. Morra na hora, e aqui a gente salva. Aí fiquei umas duas horas, três horas e ele me liberou. Aí eu fiquei em seis meses em Santa Casa de Belo Horizonte. Seis meses, nada. Mesma coisa. Enchi meu olho de gel, mandaram um abatório. Um dia eu falei, sabe o quê? Eu vou lavar minha conta. Isso aqui não dá pra mim. Em seis meses aqui desse tipo, lavei minha conta até hoje. Aí o cara, tem negócio de carteirinha, anotação, né? Aí fui rumo e falou comigo assim, ah, se fosse a minha mãe. Eu falei assim, nessa ocasião, que deve ter mais de 40 anos, né? É, daí. Cinquenta mil reais tá no bolso da minha mãe. Eles tinham que pagar. Eu falei assim, não. Eu queria meu olho pra mim trabalhar e enxergar e viver. Não depender dos outros. A coisa mais triste é depender dos outros. Pode ser de marido, pode ser de quem for. Que bom, hein, gente. Ainda mais eu que gosto de depender, não gosto de culpar os outros. Eu gosto de fazer minhas coisas sozinha. Tudo. Gosto de trabalhar. Adoro trabalhar. Não gosta de acontecer isso tudo? Não é assim, não. O que é que eu vou fazer com um dia sem enxergar? Tirar uma nota aí de 100, dá pra pessoa comprar uma sacola de pongo na mim. Nem sei se eu dei uma nota de 5, se é de 2, se é de 1. Não é que eu enxergar. Porque é dia sem saúde, não. O que eu queria e quero é saúde. O resto é o trabalho, não em jeito de serviço. Já trabalhei até de CV na minha casa, tudo bem com um ato de mar. Adorava falar assim, vamos fazer uma construção? Vamos. Eu ajudava a fazer aqui a construção. Ficava até meia noite juntando terra lá e carinhando de carrinho. O outro dia eu ia chegar, tá tudo limpinho pra ele. O que que eu falava? Para, minha filha, o que que adianta hoje? Eu tenho venhice e doença. Tem que trabalhar com a cabeça, com a pele. Então, ela fica a babagia, trabalhando demais. Eu falei, o que que você tem também? É estudar, vai estudar. Ah, mas eu não dou conta de pagar isso tudo. Trabalho de dia e vai de noite estudar. Entende? E aí